A ampliação da linha do metrô de Salvador da Lapa ao Campo Grande é um dos projetos que devem ser financiados pelo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Em todo o país, devem ser investidos pelo PAC mais de um trilhão de reais até 2026. Unidades básicas de saúde, creches, transporte escolar e espaços esportivos comunitários lideram a lista de projetos mais inscritos por estados e municípios no novo PAC. O prazo para envio de propostas terminou ontem. O Programa de Aceleração do Crescimento também prevê investimentos em outras áreas, como saneamento e tecnologia sustentável. Ele é um PAC que contempla nove eixos, diferente dos outros PACs que nós tínhamos três eixos, esses têm nove eixos. Então você incorporou a questão da transição energética, você incorporou a questão da transição ambiental, você incorporou um apoio às cidades nesse processo de resiliência. Um trilhão e quatrocentos bilhões de reais é o total previsto para investimentos no novo PAC até 2026. Dinheiro do orçamento da União, estatais e também do setor privado. Só nesta primeira fase já serão liberados cerca de 65 bilhões. Foram enviados cerca de 35 mil projetos que contemplam quase todos os municípios do país. Ainda não há prazo para que sejam avaliados, mas o presidente Lula pediu aos ministros que dêem prioridade ao programa. O PAC deve contemplar grandes obras, como a ampliação do programa Minha Casa Minha Vida. Na Bahia, um dos empreendimentos mais esperados é a construção de um dos trechos da Fiol, a Ferrovia Oeste-Leste, que vai ligar o litoral sul do estado ao Tocantins. Em Salvador, o programa deve ajudar na expansão da linha do metrô da Lapa ao Campo Grande, além de contenção de encostas e obras de drenagem. A expectativa primeira é voltarmos a ter uma condição quase de pleno emprego e a Bahia ter mais atividade econômica e nós termos um mercado aquecido no sentido de compra, comércio e indústria. Obrigado. Obrigado.